Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça E hoje meus amigos, eu vou trazer um vídeo pra vocês Principalmente pra quem tem plantas em vaso Porque hoje a gente vai aprender como utilizar o carvão vegetal em suas plantas De forma fantástica que vai ajudar muito no desenvolvimento dela Seja ela folhagem, igual a nossa zamiocuca aqui Como a rosa do deserto, folha de cobre ou até mesmo suculentas O carvão é um aliado maravilhoso E você vai aprender nesse vídeo qual a melhor forma de utilizar carvão em suas plantas Lembrando que a gente está utilizando carvão vegetal Carvão que é utilizado em churrasco Mas não pode utilizar ele depois que você fez o churrasco Não, tem que retirar da sacola, do saco que vem o carvão E utilizar direto, não é pra utilizar depois de churrasco Por quê? Porque vai ter sal, vai ter gordura Então a melhor forma é desse jeito aqui Comprou ele, utiliza Você vai utilizar pouca coisa Um pedaço desse aqui, dá pra colocar em várias plantas Vai ajudar muito aí suas plantas a ficarem maravilhosas E o que tem de especial no carvão? Ele contém alguns nutrientes Como nitrogênio, potássio, boro, entre outros Só que em pequena quantidade Então ele não é um adubo maravilhoso Ele está longe disso Tem diversos adubos aí Muito melhor, como casca de ovo, casca de banana Esses adubos aí são maravilhosos Mas o carvão, ele ajuda a condicionar o solo O solo fica maravilhoso Você aplicando carvão no solo das suas plantas E ele ajuda também a absorver os nutrientes A sua planta a absorver Por quê? Se você aplicar carvão ali no solo Na hora que você adubar Esse carvão vai servir como uma esponja Ele vai absorver os nutrientes E vai liberar esse nutriente pra planta aos poucos Ou seja, essa adubação vai durar muito mais tempo Você não vai ficar precisando adubar Vamos dizer assim, de 15 em 15 dias Se seu solo estiver ali Ele ajuda também a corrigir o pH Se seu solo estiver com esse pH ideal Se ele tiver, você adubou ali Depois não vai precisar ficar adubando direto Porque ele vai servir como uma esponja Ele vai liberar aos poucos Como uma reserva de nutrientes para a sua planta Esse carvão aqui faz isso tudo E como você vai utilizar? Você vai pegar o carvão Não vai colocar ele na planta Dessa forma que não Você vai triturar ele Seja com liquidificador Seja com um pilão Seja você envolver ele num pano E quebrar ele Se você quiser utilizar o liquidificador Você vai quebrar ele em pedaços menores Como esse daqui assim Vai colocar no liquidificador Um liquidificador que seja só pra isso Não o liquidificador da sua casa Ah Wagner, eu não tenho liquidificador pra isso Ótimo Você vai pegar um pano Um pano velho Vai envolver Vai utilizar um martelo E vai quebrar Em cima do pano Você vai bater E vai quebrar E depois você penera Esse carvão Até obter um pó Como esse daqui Que eu já fiz E a gente vai aplicar Nessas plantas aqui E depois que você tem esse pó aqui Você vai pegar cerca de 500ml 600ml ali de água Vai diluir Duas colheres Desse pó aqui Uma colher Duas colheres Colocar até um pouquinho Aqui que essa outra colher Foi um pouquinho vazia E vai misturar Ali na água Vai misturar Antes de fazer a aplicação E você pode aplicar ali Uma vez por mês No solo das suas plantas Que vai ser maravilhoso Esse adubo Esse adubo não Esse condicionador de solo É maravilhoso Para nossas plantas Vai ajudar muito E você vai notar Uma diferença maravilhosa Nas suas plantas E depois que você peneirar Vai sempre sobrar Alguns pedacinhos maiores Como esse daqui Diversos pedacinhos Você pode utilizar No substrato Para fazer o substrato A terra das suas plantas Ficar com esse condicionador Maravilhoso Que vão ser esponjinhas Só que maiores Ali no solo das suas plantas Comprou aquele substrato Quer dar uma potencializada nele Utiliza aqueles pedacinhos ali E agora Vocês apenas Façam a aplicação No lugar da rega No dia Ah, no dia que eu vou aplicar Não vou regar Vou apenas Utilizar Esse condicionador De solo Maravilhoso Aqui A rosa do deserto Ajuda muito Meus amigos Ajuda muito mesmo Vou até colocar um pouquinho Do lado de lá também A Zamiocu Com essa mudinha aqui Vai ajudar muito também Vou colocar aqui E na nossa suculenta Vou colocar apenas um pouquinho Porque esse vaso aqui É bem pequenininho Mas já vai ajudar Muito Ela fica maravilhosa Se bem que essa daqui Já está tão linda Que nem precisa Mas aí Nossas plantas Vão ficar por mais tempo Nutridas Com essa esponjinha Esse condicionador De solos Maravilhoso Que é O carvão E essa daí Meus amigos Foi a dica De como utilizar o carvão Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha Com o maior número de pessoas Para a gente levar conhecimento E trocar conhecimento Com cada vez mais pessoas Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau